Dá pra dar uma volta comigo já tarde? Ainda não tá na hora. Pelo menos por enquanto. Eu tô chegando no limite da minha paciência. Calma! Isso não vai ficar assim. O SBT vai trazer essa galera de volta. E você nem vai ter vontade de sair de casa. A gente vai se divertir muito. Atacar! Vocês vão gostar. Chiquititas! Edição especial. A partir do dia 29, 9 da noite. A partir do dia 29, 9 da noite.